Fala rapaziada, tô de volta com mais um Boletim da Chape. Hoje, quinta-feira, um dia depois do confronto contra o Atlético Paranaense na Arena Condá, os atletas da Chapecoense se reapresentaram aqui no CT para mais um dia de treinamento. Os atletas que atuaram durante os 90 minutos estiveram na academia, trabalhando membros superiores. Já aqueles que atuaram menos de 45 minutos foram a campo e o aquecimento foi de passe. Agora de primeira já vou dominar com a esquerda ali, vou fazer um passe com a esquerda, tá? Esse passe do meio é a pé na esquerda, dá uma passadinha lá. Tem o marcador aqui, ó. Tem o marcador aqui, ó. Vamos, vamos, bora. Tem o marcador. Cadê a bola lá? Tem o marcador aqui, ó. A bola vem de lá, ó, ó. Tem o marcador aqui, ó. Vamos, bora. Vamos, bora. Na sequência, os atletas trabalharam em campo reduzido. O zagueiro João Wilson voltou a atuar pela equipe da Chape depois de passar pelo processo de transição física. Ele voltou no jogo de ontem, diante do Atlético Paranaense. O jogador havia tido um edema na coxa direita e estava no DM. Em entrevista exclusiva para a Chape TV, o defensor falou sobre a felicidade em retornar aos gramados. Primeiramente, feliz, né, pela volta, depois de algumas semanas aí fora, tive uma lesãozinha pequena na coxa, mas graças a Deus voltei, tive oportunidade agora desse jogo. Me senti bem, me senti muito confiante, assim, confortável no sistema também que o professor colocou pra gente ali. Eu acredito que o time se portou bem também, tivemos várias chances ali de fazer o gol, mas o mais importante, assim, foi a postura do time, né, que soube se portar muito bem. E ali tivemos um lance ali no finalzinho do jogo, infelizmente tomamos o gol, mas o principal, acredito que foi a postura do time. Então, acho que todo mundo está de parabéns ali. Não só eu, como toda a equipe, todo o grupo, né, em si, a gente não pode deixar de acreditar, né, enquanto a chance, matematicamente, a gente vai lutar e procurar honrar a camisa da Chapecoense, honrar o nosso nome também, né, porque a gente precisa, precisa disso aqui pra gente levar o ponte cada dia pra identificar nossas famílias, né, nossa casa. Então, a gente vai procurar honrar o máximo, fazer o nosso máximo possível pra que a gente possa conseguir sair dessa situação. Amanhã, sexta-feira, os atletas do Verdão retornam aqui para o CT para mais um dia de treino, porque não tem tempo para descanso, não, porque sábado, a partir das sete da noite, já temos Chapecoense e Fortaleza, mais um jogo na nossa casa pelo Campeonato Brasileiro. Beleza, pessoal? Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e fique sempre por dentro de tudo que acontece aqui na nossa Chape. Valeu, até amanhã!